Outra apreensão de armas porque um caso inusitado aconteceu em Governador Valadares. Tudo começou com um golpe da venda de perfume. Uma pessoa procurou a polícia e fez a ocorrência. Um militar se passou por cliente e ligou para o número e fingiu se interessar pelo mesmo produto. O suspeito atendeu, passou o telefone de um comparsa, o homem preso, o homem que foi preso, e afirmou que esse rapaz levaria ao cliente o perfume e a máquina de cartão. Então, um rapaz de 28 anos ofereceu a submetralhadora no valor de R$ 6 mil e marcou o encontro com ele em frente a uma concessionária no bairro Vila Bretas. Os militares abordaram o autor e perguntaram sobre o anúncio da arma de fogo. A princípio, o homem negou ter submetralhadora, mas após cópias da conversa serem mostradas, ele confessou que a arma estava na casa. Estavam acontecendo alguns crimes de estelionato aqui na cidade, inclusive aconteceu um no ato de hoje. No desdobramento desse fato, recebemos a informação de colaboradores que um dos indivíduos envolvidos com o ato de estelionato também estava anunciando uma arma de fogo nas redes sociais. E, após essas informações, passamos a tentar localizar esse indivíduo. Conseguimos localizar ele e também realizar a apreensão dessa arma de fogo, uma submetralhadora, que ele estava anunciando para a venda nas redes sociais. O indivíduo foi, então, conduzido até a delegacia de polícia civil e arma de fogo apreendida. O indivíduo reconhecido no meio policial tem passagens por trafo de drogas, também porte ilegal de arma de fogo e a suspeição que ele está envolvido em golpes na cidade, o fato de que ainda vai ser melhor apurado na investigação realizada pela polícia judiciária. A orientação, de praxe, é sempre ficar atento a pessoas que chegam oferecendo algum produto, que façam contato via telefone, mensagem, se passando por banco, ou mesmo com o candidato de hoje, se passando por uma loja que entregaria uma mercadoria no aniversário, ou uma pessoa que ela vê ser premiada com esse brinde, onde há sempre uma suspeição que tais fatos podem, sim, estar por trás de um golpe. Então, a pessoa tem que sempre estar por trás, se desconfiar, faça contato com o banco, faça contato com a polícia militar, antes de fazer o que é repasse de dinheiro, antes de entregar um cartão de crédito para pagamento de pessoa que procura, o consumidor, a pessoa tem que se certificar que não está passando por um golpe. Sabemos que ele estava anunciando nas redes sociais, inclusive fotos desse indivíduo com a arma. Sempre que tiver informações e não quiser se identificar, podem ligar no 81 e passar um denúncio anônimo, que nós vamos trabalhar essa informação.